Música Fala galera, primeirão, tudo? Caralho, mano Vai ficar parecendo essa privada atrás? Puta que pariu É porque eu não tenho isso tudo, eu sempre gravo só em banheiro Deixa eu pegar uma toalha aqui Cara, ser pobre é foda, viu? É, agora vai Fala galerinha, firmezão, tudo bem que vocês? Hoje eu tô muito louco, calma 3, 2, 1 Fala galerinha, firmezão, tudo bem com vocês? Então, desculpa por eu estar sumido Sumido assim do Youtube, sabe? Do canal de Beatbox Porque eu avisei lá no grupo meu do WhatsApp Que eu ia ficar uns tempos sem postatorial Ou até sem treinar muito beat Porque pra quem não sabe eu danço Entendeu? E eu tava me dedicando mais à dança Porque Beatbox eu já faço há mais de 5 anos, entendeu? E eu tenho mais facilidade no Beat Aí eu tava treinando mais na dança Só que agora, como eu não tô mais trabalhando Tô desempregado Aí eu tenho um tempo de associar os dois Beatbox e a dança, beleza? Ou seja, eu estou voltando Então, sem mais demoras Eu postei um vídeo, né? Um vídeo passado aí Um freestyle de 2 minutos, acho que foi E eu comentei na descrição Pra vocês sugerirem Tutoriais Aí tem umas 2 ou 3 pessoas Que sugeriu o CDFX Scratch Inclusive eu já fiz ele uma vez Só que não ficou muito bom E eu vou fazer de novo Fechou? Então Bora pro tutorial Bem O CDFX Scratch não é um vídeo de sete cabeças Beleza? Você vai ter que ter como pré-requisito É saber oscilar a língua Acho que é oscilar ou fazer um click roll Tipo Pra dentro Mas calma Pra quem não sabe Eu vou explicar Um click roll E Esse aqui é o mais fácil Que é o formato da boca Que vai fazer com que o efeito do CDFX Scratch saia Que é o aço beba aqui desse Esse Então Bora lá Primeiro Como auxiliar a língua? Ou vocês deixarem a ponta da língua Aqui Ou Do lado Deixar Por aqui Vocês vão O que acontece? Vocês vão deixar a ponta dela parada Estacionada aqui E vão puxar o ar Ela vai começar a bater no céu da boca E fazer essa oscilação Muitos de vocês já sabem, né? Essa oscilação Mas Pra quem não entender Essa minha explicação Porque Cada um explica de um jeito diferente Vocês Procuram um tutorial de oscilação E depois voltam pro meu tutorial Pra aprender o CDFX Mas é isso Entendeu? Ó Enfim Deixa a língua parada E puxar o ar E deixar ali pra trás Porque se deixar ali pra trás Ó Não vai sair Beleza? E o segundo passo É o formato da boca Vocês vão deixar esse formato aqui Não é pra dar risada, mano Porque fica muito feitezão Tá ligado? Ó Pronto Aí vocês vão treinar isso Ó E fazer a junção dos dois Você primeiro faz o formato Aí você puxa Só que oscilando Ó Recapitulando Oscila a língua Faz esse formato E depois Juntos dois E Esse foi o tutorial de hoje Espero que vocês tenham gostado É Mil desculpas, mano Por essa demora toda É porque Você sabe que a gente é cheio de problemas E não só por conta Que eu comecei a dançar mais Que também Pra quem não sabe Eu tenho problemas De saúde Eu tenho um problema de estômago Eu tenho um problema de coração Às vezes eu passo meio mal Eu deixo até de fazer as coisas que eu gosto Mas enfim Graças a Deus eu tô vivo aqui, né Passando esse tutorial pra vocês Espero que vocês tenham gostado E antes de eu dar um tchau Eu quero Deixar Quero mandar um salve Pra Rafael, meu irmão Evelyn, minha irmã Simone Minha irmã É Vou mandar um salve Um monte de gente agora, viu É Não sei se eu já falei Jefferson Acho que já Jefferson, meu irmão Marcos, meu amigo Tubão, meu amigo Jonathan Michael É Deixa eu ver aqui mais É Raíssa É Cássia Jaqueline Deixa eu ver Maltari Caisson Caissonaro Daniel Otávio TVS Mano Eu quero mandar um salve Pra Essa galera Beleza Quem quiser um salve pro próximo vídeo Vocês comentem aqui no próximo vídeo Eu dou salve Porque é muita gente Beleza E Minhas redes sociais São essas daqui Beleza Pra quem não me tem no Instagram Vai no Instagram Me segue que eu vou seguir de volta É lógico Porque eu não sou daqueles que Tipo, eu só não sigo as pessoas Que não tem nada a ver comigo Agora quando eu sou artista E tal Eu pego e sigo de volta E meu Facebook É isso aí Fechou E Críticas E elogios Eu aceito tudo E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu